2 Reis capítulo 4 diz assim E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse Que tiei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa E ela disse, ou a viúva disse Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede para ti vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios, não poucos Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos E põe à parte o que te estiver cheio Partiu, pois, dele fechou a porta sobre os seus filhos E eles lhe traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu que Cheios que foram os vasos Disse a seu filho Trazei-me ainda um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela E o fez saber ao homem de Deus E disse ele Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Eu vou repetir esse finalzinho Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Amém Glória a Deus Meus queridos e amados irmãos Essa passagem bíblica Ela fala De uma mudança radical Provocada por uma ação de Deus Na vida de uma mulher De uma viúva Quando nós falamos dessas ações de Deus A gente logo, logo lembra de uma situação Nós lembramos primeiro Da situação que nós estamos passando hoje Ou que nós precisamos diante de Deus A necessidade, ela é urgente Eu preciso, pastor Júnior O senhor não sabe Pastor, da minha necessidade Eu preciso Que o milagre de Deus Mude também a minha vida Mas acontece, irmãos Que eu tenho muito medo desse sentimento Porque nós temos uma natureza complicada Haja vista que Deus já fez tanta coisa na nossa vida E a gente passa o dia inteiro Entra ano, sai ano Situações e situações E nós nem lembramos de agradecer a Deus Os feitos ou as multiplicações de azeite Que Ele já fez lá no passado Mas a necessidade é para hoje A gente vê o hoje E a gente quer o hoje E a gente quer Melhor dizendo A gente quer O suprir das nossas necessidades Hoje Hoje Eu quero hoje O problema é hoje Diante desta palavra Eu percebo algumas verdades Que devem ser destacadas A primeira É que Aquela mulher Encontrou Em Deus Um socorro Mas que A família daquela mulher Vivia na presença do Senhor Eu quero dizer uma coisa aqui para você Para a gente avançar na mensagem Alguém dentro da sua casa Tem que se agarrar com Jesus Alguém dentro da sua casa Precisa levar Jesus a sério Não importa o que os outros façam Porque não é os outros que estão ouvindo essa palavra É você Você precisa entender que você É a coluna da sua casa Espiritualmente É você Que vai levar a virtude de Deus para a sua casa Aquela mulher Mesmo que o marido Tinha falecido Ela ainda usava O nome do marido Para buscar um favor Diante de Deus Porque o marido Era homem de Deus Olha irmãos Não tem para onde correr não Não tem para onde correr não Feliz é a família Que tem uma mulher E um homem de Deus De verdade As coisas Acontecem Pode não estar acontecendo agora E do jeito que você espera Mas a vida O tempo Vai mostrar Que cada oração Cada lágrima Daquele homem Daquela mulher de Deus Foi bem ouvida E vai se cumprir Tintim por tintim Eu não tenho dúvidas Outra verdade que eu vejo No texto sagrado É que aquela mulher Ela mesmo tendo Alguém na sua casa Fiel Ela passou por problemas E você não está Você não está Jamais Você jamais Estará isenta de problemas Você vai vencer esse Você está enfrentando Daqui a pouco vem outro Você não pode ter medo de problemas Você pode até buscar Evitar alguns problemas Mas tem coisas que São inevitáveis Deus permite para nos tratar E um homem que vive Correndo de problema Ele logo Aprende Com os covardes A dar um jeito Para tudo E nunca enfrentar A realidade Tem que enfrentar Aquela mulher enfrentou A situação dela E ela foi em busca Eu vou em busca Do homem de Deus Eliseu Ele vai me dizer Alguma coisa Você precisa Ser mais Aguerrido Você precisa ser Mais Saber o que você quer Você precisa ser Mais Decisivo Você precisa Marcar Presença Você não pode Ficar É Não Eu vou em busca Onde é que tem Uma consagração Eu vou fazer Onde é que tem Uma campanha Eu vou fazer Onde é que tem Homens de Deus Ensinando A palavra de Deus Eu vou lá Eu quero aprender Aquela mulher Mostrou Muita qualidade Porque ela lutou Pela sua família E pelos seus filhos Ela não ficou Só reclamando Não Ela foi Em busca Do homem de Deus Então Aqui Como uma forma De introdução Dessa mensagem Eu percebo Que A importância De ter na casa Alguém que se agarre Com Jesus Porque a herança Desta pessoa Ela é eterna Ela é eterna Não importa Você que está Ouvindo essa palavra Que diz Mas pastor Júnior Se eu está falando isso Eu estou aqui Pensando Viu pastor Porque eu tinha Uma avó Ou tenho Uma avó Muito fervorosa Eu pastor Estou num mundo Desmantelado Na vida errada Pastor Júnior Mas se eu falando isso Está me incomodando Porque eu sei Que eu tenho uma mãe Fiel a Deus Pastor Está me fazendo pensar Pastor Eu estou aqui Eu estou sendo Eu estou sendo Infiel a minha esposa Mas eu estou Lembrando pastor Do exemplo Que os meus pais Me deram E de uma esposa Que eu tenho em casa Está sendo enganada Mas é uma mulher De Deus Pois bem Você Está sendo Alvo De muitas orações Que se eu fosse você Pedia Para Deus ter misericórdia De você Porque você vai chegar De um jeito Ou de outro É o que estava Acontecendo aqui A vida Do homem De Deus Esposo Da viúva Ainda estava Surtindo Defeito E segundo Luto 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 Pela sua Família Essas duas Verdades aqui Elas são muito latentes E mexem muito Comigo Mas diante do contexto Todo Eu vejo Deus Fazendo algo Que nós precisamos Irmãos Que é Deus mudar O estágio Da nossa vida A gente não aguenta Viver a vida inteira Na mesma situação No mesmo problema Na mesma escassez Na mesma enfermidade Deus abençoa todo mundo E eu Pastor Júnior E eu Pastor O que está acontecendo Comigo O que está acontecendo Comigo Você deve fazer Essa pergunta Sim Você deve Parar e Perguntar Por que todo mundo Agradece Por que todo mundo Alcança Por que todo mundo Cresce Eu estou aqui Enfrente você mesmo Às vezes nós Encontramos pessoas Desaforadas Às vezes nós Encontramos pessoas Que não Não tem papa na língua Mas não tem papa na língua Para enfrentar os outros Com rebeldia Mas não tem coragem De enfrentar você mesmo Enfrente você mesmo Se olhe no espelho Pergunte o que está acontecendo Pergunte Não é Só se comparar Os outros não Porque às vezes Isso não é nem bom É você olhar E perguntar Por que eu estou parado Por que eu estou Tão desanimado Hein Pastor Por que a gente Vê tantos milagres E na minha vida Não acontece nada Isso é motivo Para você Parar E perguntar A Deus Mas diante Da multiplicação E da mudança De Deus Na vida daquela mulher Eu vejo Uma promessa de Deus Sobre a nossa vida Que Deus também É Deus de multiplicação Ali Ou aqui Na história Do capítulo 4 De segunda reis Eu vejo Deus Multiplicando o azeite E a partir Dessa multiplicação Deus mudando A história Desta mulher E fazendo com que Ela pagasse a dívida E vivesse do resto Mudança total Hoje o azeite Da sua vida Talvez seja A falta de azeite Na sua vida Hoje seja A falta de ânimo As pessoas Andam desanimadas As pessoas Andam Sem rumo As pessoas Estão esperando Alguma coisa Acontecer do nada Eu tenho uma mensagem Para você Nada vai cair do céu Nada vai cair do céu Você precisa Sair dessa posição Se movimentar O desânimo Tem corroído A alma De muitas pessoas Se eu perguntasse Aqui Quem está Com a alma Amargurada Agora Você Ia ver Quantas pessoas Dizendo Pastor Júnior Eu estou com a alma Amargurada Eu tenho Um Eu tenho Um dessabor Na minha vida Pastor Que está Acabando comigo Todo mundo Tem problemas Mas tem pessoas Que estão sendo Sucumbidas Pelos problemas Tem pessoas Que já não Conseguem mais Controlar Sua ansiedade Tem pessoas Que já não Tem mais O equilíbrio De tratar Os problemas Dentro de casa As pessoas Estão olhando Para você Dizendo Você enlouqueceu Porque você Já não tem Mais paciência Para conversar Para ouvir Para entrar Num acordo Você está Como um trem Desgovernado Está faltando Um ajuste Na sua alma Está faltando Um brilho Diferente Para superar Esta situação Na sua vida Aleluia Glória a Deus E diante Desta palavra Eu digo Que o meu Deus Ele Vai multiplicar O azeite Do ânimo Na sua vida Quem estava Mais cedo No programa Viu Eu lendo Joel Capítulo 2 Versículo 21 Que diz Regozija-te Ó terra Porque o Senhor Já fez Grandes coisas Deus não vai fazer Deus já fez Já está tudo Nas prateleiras Do céu Pronto Para entregar A você Isso tem Que lhe dar Satisfação Quem tem fé Crê pela fé Quem não tem Fica olhando Aleluia Glória a Deus Josué 1 em 9 Diz Não te mandei Eu Esforça-te Tem bom ânimo Josué Estava Numa situação Difícil O maior líder Do povo de Deus Moisés Tinha Desaparecido Já não estava Mais no meio Do povo Agora Josué Vai enfrentar Essa barra toda E as muitas dúvidas Irmãos Deixa a gente Desanimado Não tem certeza De nada Como é que vai estar Os fracassos Passados Nos deixam Com medo Do futuro E se acontecer De novo Pastor O que é que eu faço A história de Josué É mais ou menos Essa Eu vi o que Moisés Passou Quero passar por isso Nada Aí Deus fala Aí Deus fala pra ele Ei Josué 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 Ô Josué Eu estou te mandando Se esforce Se esforce Rapaz Seja corajoso Eu aprendo aqui Algo que talvez Você não percebeu Você sabia que é pecado Viver desanimado Isso mesmo É pecado É pecado Viver desanimado É uma ordem de Deus Não te mandei eu É assim que tem na sua Bíblia? Não te mandei eu É um mandamento de Deus Deus está mandando É um imperativo de Deus Faça rapaz E a gente aprende irmãos Que estar animado Não é uma coisa que Não é uma substância Que vem de fora E entra dentro da gente E agora a gente está animado Não É uma busca O ânimo é uma busca Eu sei que isso vai me fazer bem Pastor Por isso que eu vou fazer É a mesma coisa Pastor Eu sei que Eu preciso buscar conhecimento Estudar Eu preciso Melhorar Aperfeiçoar A minha técnica Aqui Porque eu sei que isso vai me fazer bem O ânimo é a mesma coisa Mas a gente acha não Que O ânimo vai vir Porque eu vou ministrar Uma palavra aqui Você vai receber E vai ficar animado Isso pode ser o início Do ânimo na sua vida Mas não é isso É uma busca Eu não vou morrer Nesse negócio Pastor Eu vou ficar assim? Não Não, não A minha vida é Cristo A minha vida é Cristo A minha vida é muito maior Do que a B Situação A Situação B A minha vida é Cristo A minha vida é maior do que tudo isso E aí você vai buscando em Deus Esse ânimo renovado Se você ficar parado, meu filho E dizer Vou fazer terapia Vou tomar esse remédio Eu vou não sei o que Eu vou ouvir isso E aquilo Para ficar animado Não É uma ação sua Eu vou buscar Do mesmo jeito que você busca conhecimento Do mesmo jeito Que se você não fizer exercício Seu bucho vai crescer E você vai ter um bocado de problema de saúde Você sabe, rapaz Que tem que fazer exercício Aí você tem que fazer exercício Tem outra forma? Não tem Peraí, irmãos Não tem outra forma Ou faz exercício Ou vai ter problema de saúde Você entende? Entendo Então, como é que resolve? Fazendo exercício Não quero fazer É problema seu O ânimo é a mesma coisa Você tem que se apegar mais a Deus E buscar Não aceitar o desânimo É isso para fazer, pastor? É Se eu não fizer Vai morrer no desânimo Às vezes a gente fala assim Para ver se você desperta Para ver se você acorda para Jesus Você precisa ter um choque de realidade É, pastor Mas é porque o senhor não sabe Você começa logo inventando desculpas Você começa logo botando um monte de dificuldades Mas o mundo lhe deixou o PHD em desculpas Mas a vida com Deus não cabe desculpas A vida com Deus cabe atitude Eu vou fazer Eu vou Pastor está dizendo aí E a Bíblia diz mesmo Que é um mandamento É pecado a gente ficar assim Eu vou ficar pelos cantos? Vou não Eu não vou não Eu não vou estar desagradando meu Deus Não Eu vou desmanchar essa cara Eu vou desmanchar Essa Essa busca Por Por Como é que eu posso dizer Por Querer fazer do meu jeito De todo jeito Eu vou Eu vou parar com esse negócio De querer revanche De querer ver meu inimigo De dar o troco pro meu inimigo Peraí Passou, rapaz Passou Deixa teu inimigo Que coisa ruim Você acaba por ela mesmo Vai, 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 vai seguir tua vida Vai seguir tua vida Então Deus Vai multiplicar O azeite do ânimo na sua vida Entenda isso Ninguém faz nada que preste Desanimado Amém Quem está entendendo essa palavra Diga amém Diante desta palavra Eu digo a você Que Deus vai multiplicar O azeite Da liberdade Diga comigo assim Liberdade Aleluia Isso não é só um bem constitucional A nossa lei maior Nos garante Liberdade Que tem umas pestes Que estão querendo tirar A nossa liberdade Que palavra bonita Liberdade Isso não é só uma garantia constitucional Não Liberdade Isto É bíblico E a essência de Cristo É liberdade Deus nos deu O livre Arbítrio Você faz Você quer Se você não quer Você não faz E Deus não vai forçar Ninguém A nada É a essência de Cristo Essa A essência do cristianismo É essa E tem pessoas Que estão Aprisionadas Agora Eu estou dizendo Que Deus vai Multiplicar o azeite Da liberdade Na sua vida Deus vai Quebrar Deus vai Quebrar Essas prisões Em nome de Jesus Eu não sei Se você está Preso A uma situação A ou B Eu não sei Se você está sendo Ou está aprisionado A uma condição A ou B Mas eu sei De uma coisa Que o meu Deus Que mudou A situação Da viúva Multiplicando o azeite Ele vai chegar Com liberdade E vai multiplicar A sua liberdade Você hoje Dizendo Eu não posso Não tenho Não vou Porque não tenho condições Você vai chegar O momento Que vai dizer Eu vou Eu posso Porque Deus Me libertou Liberdade 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 E deixa eu falar Aqui para algumas Pessoas que acham Que são donos Dos outros Deixe de ser Tolo rapaz Deixe de ser Quadrado Você não manda E ninguém não Você não é dono De ninguém não E essa mensagem Vai para alguns Maridos Que fazem isso Com as esposas Você não é dono Da sua mulher Não Você não comprou Ela não Viu Como nós Ouvimos Situações Como essa Cara é Ciumento O cara Quer Que a mulher Não vá Para canto Nenhum Não faça Nada Porque é isso E isso E isso Você não Está agindo Como Cristo Age com a igreja A igreja de Cristo Tem liberdade Ou não Você vê igreja Que até exagera Na liberdade Porque Cristo A igreja é dele Você pode não concordar Mas a igreja é dele Você não gosta Do pastor de lá Do costume de lá Sei lá Do jeito que o povo Adora a Deus Escuta Toca música lá No templo Sei lá A luz é não sei o que O problema É deles Mas Cristo Não obriga ninguém Não A igreja é dele E ele dá liberdade A todo mundo Pois bem A esposa é sua Meu filho Mas dê liberdade A ela Viu Deixe de ser Um Caxias Deixe de ser Maldoso Porque Você cobra isso Da sua esposa É porque você Faz Coisa errada E você acha Que ela vai fazer A mesma coisa É isso Viu Sem tirar E nem botar É isso daí Então em nome De Jesus Eu estou Profetizando E ministrando Quebras De correntes Depois você vai Agradecer a Deus O que Deus Vai fazer Na sua vida Pastor Júnior Aquela mensagem O senhor disse Que Deus ia quebrar A corrente Deus vai quebrar A corrente Deus vai quebrar Essa corrente Invisível E você vai dizer A liberdade Chegou E multiplicou E transformou A minha vida Se você Crê nessa palavra Diga glória a Deus Deus vai multiplicar O seu ânimo Mas Deus vai multiplicar Também a liberdade Eu vou finalizar Agora Dizendo que Deus Ele vai Multiplicar O azeite Da honra Na sua vida Eu disse honra Eu estou dizendo Que Deus Aqui debaixo Da palavra Dele Vai te honrar Na terra Eu vou repetir Você não entendeu Não Eu estou dizendo Que Deus Vai lhe honrar Na terra Honrar Deus vai lhe honrar Lá em Mateus Capítulo 6 Versículo De número 27 Se você olhar Jesus vai falar Sobre o cuidado Que Deus tem Com todos nós Ele cuida Dos lírios Dos campos Dos pássaros Aí ele vai dizer Quanto mais vocês Homens de pequena fé Deus cuida Deus dá O necessário Deus nos protege Deus exige Que a gente busque Ele em primeiro lugar E a gente tem Toda essa segurança Que ele nos dá Lá no capítulo 6 Que não vai faltar Comida Não vai faltar Vestimenta Isso é promessa De Deus Para aqueles Que buscam A Deus Em primeiro lugar Vai ter O necessário Mas é interessante Nesse contexto Todo De falar Do básico Do necessário Porque comer Vestir E beber É básico Pois bem Se você olhar Direitinho Você vai ver No versículo 27 Do capítulo 6 De Mateus Que Deus diz Assim Jesus diz Nem Salomão Em toda Sua glória Se vestiu Como os lírios Dos vales Como aquela plantinha Como aquela plantinha Como aquela florzinha E olha Que Salomão Era cheio De pompa Salomão Era o rei Mais rico Diz a história Que Os Acessores De Salomão Colocavam Ouro em pó Nos cabelos Os acessores Dele A rainha Que eu esqueço O nome dela Ela ia Só pra ver A entrada De Salomão Na cidade Era um negócio Oh Estrondoso Eu estou dizendo A você Que através Da sua simplicidade Da sua verdade Deus vai dar Um brilho Que só ele Pode dar Na sua vida Ele vai dar Um ajuste Na sua vida Que vai ser O necessário Pra você Alcançar Tudo aquilo Que ele tem Pra você E esse negócio Eu posso chamar De honra Portanto Meus queridos E amados irmãos Voltando pro texto Que nos dá base A essa mensagem A bíblia diz Que Então Veio ela A viúva E o fez saber Ao homem de Deus E disse E disse o homem de Deus Vai Essa mensagem É pra você Vai Vende o azeite E paga a tua dívida E tu e os teus filhos Viverei do resto Eu digo a você Vá Buscando esse ano Renovado Vá Sempre Esperando em Deus E buscando a sua liberdade Você nem ninguém Pode estar debaixo De prisão De homem Nenhum Espere o tempo De Deus As prisões Serão Quebradas Ânimo Liberdade E honra Ânimo Liberdade E honra Essas são as palavras Que resumem Essa história bíblica Capítulo 4 Deus renovou O ânimo Daquela viúva Deus deu liberdade Daquela viúva Que ela estava Presa Na mão dos agiotas Deus Deu honra Aquela mulher Pagou o que tinha Todo mundo ficou Sabendo Que ela pagou E pagou mesmo E ainda viveu Do resto Com seus filhos Foi honrada Você será honrado Por Deus Não esqueça Diante de tudo E de todos Não pare de crescer Espiritualmente Que Deus nos abençoe Deus vai Multiplicar O azeite O azeite O azeite O azeite O azeite O azeite